Música 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 Hoje você vai aceitar uma seleção 3, 2, 1 olhos abertos Uma salva de palmas Aplausos Vamos falar para o pessoal aqui Bebido Anand Ele entra Ih, sacou, sacou a água Puta, velho Seu nome? O que? Espera aí Música Ele entende O que ele falou? Mas ele não entende português Vem aqui Eu não entendo português Você não falou? Fala Não Entendeu? Ela está mandando você ir lá Não, mas ele não sabe falar português Tem que falar na língua dele Fala na língua dele Vem aqui Não, mas no português ele não entende Agora ferrou, gente Vai invadir É, vai invadir Fala ele Puta Fala aí para ele Fala na língua dele Fala na língua dele Isso Isso Fala na língua dele Fala na língua dele Fala na língua dele O que você falou pra ele? Ele lá Fala de pé Fala de pé Ele está bravo É. Pergunta de quem é que ele tá bravo. Halt of God of God of God. Por quê? Ele falou. Foi o que tá perseguindo o ladrão. Perseguindo o ladrão? Não é alienígena. Perseguindo o ladrão. Mas parece que ele tá bravo com o pessoal rindo. Vê se ele tá bravo com o pessoal rindo. Não entendi. Pergunta se ele tá bravo porque o pessoal tá rindo. Ah. Pronto. Posso voltar? Viquirique. Mandou todo mundo parar de dar risada na cara. Pera. Ele tá querendo sair fora aqui. Fala o leão. Isso. Isso. Calma aí. Fala pra ele não invadir a terra. Isso. Isso. Você entendeu? Ele tá muito bravo. Ele tá bravo ainda. Fala com ele. Fala pra ele acalmar só. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. É. Pergunta quantas naves ele veio. Quantas naves? Ele veio. Quantas naves ele veio. É. Paraná. 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 Pergunta ao. Fala pra ele aí. Vale pra ele. Fala pra ele. Fala que a gente ajuda aí. A gente é amigo. Fala gente amigo Hortf... Fúlico Ixi, Maria, pera aí, por que ele falou? Ele falou que é tudo inimigo Tudo inimigo Mas calma aí, fala que não, é tudo amigo Fala que tem mulheres grávidas, tem minhas Miancinhas Fúlico 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 Falei Falei Fure 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 Não estou conseguindo perder Falei 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 Isso Vem cá Olha o guardião Vem cá do meu lado Se eu falar para ele Durma, ele não entende Porque ele não entende em português Você tem que falar na língua dele Durma, um alienígena que é ele E aí Falei Mas a sala de palmas A sala de palmas A sala de palmas O que foi? Vai lá Arâne Falta de respeito é é o que foi e aí e você espera aí e de que lado foi e tá bem distante não está distanciamento é o trabalho de Não, mete com ele lá. Dá de pouco. Tem que você quiser. Pronto. Então não tem problema, vai. Pronto. Será ele? É, vambora então, vai. Vai lá. E foi ele? Chefe. Então foi ele. Quem foi ele? E o que? Quem foi? Chefe. Foi também? Tem que esperar não? Não. Você veio com quem aqui? Seu marido? Falta de respeito isso aqui, né? Não. Não foi? E você? De novo? De novo? Pera aí, cadê seu marido? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Não pode, rapaz. A gente ainda tá na força. A gente ainda tá. Não, não. Vem cá. Vem cá vacinando atrás. Eu não fui eu, não. O cara do seu marido, assim. Pera aí, senhorinha. O que que ele fez? O que que você fez? O que que ele fez, moça? Você é louco? Não. Não. Não tem cabidência. Você é louco? Não, é surdo. Surdo. Vamos lá, então. Só hipnose, né? É complicado, né? Tem que esperar que você é louco. É melhor você subir. É melhor você voltar aqui. Não. Vem, 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 vem. É melhor. É complicado. É complicado. Cuidado pra não passar. O Aline gira ser espinista. É muito lindo. Foi. Não, entende. Calma que ele tá... ou, que ele tá com essa minha vida. O Aline. Ele tá com essa carima biota. É um rumo. É muito novo. повiss34 máximo com Dr. Perture, né? É maior zona internação. É levemente suavefly turbo hurraum. T thermomalacos. Tempoquiraird bailar na primeirahui. Meisher. Eu tenho que ir atrás. Mas eu tenho que ir atrás. E eu sou que vai estar aqui misunderstanding Amanda.